Olá, sou Francisco Navegantes. O Ceará Miri Notícias entrevista hoje o engenheiro e vereador Jássio Prachedes. Jássio, quem é Jássio Prachedes? Olha aí, primeiramente aqui, gostaria de agradecer ao amigo Navegantes, a André, a Joãozinho, aqui, por estar nos chamando hoje aqui para fazer essa entrevista no blog Ceará Miri Notícias e dizer aqui que estou bastante feliz em estar aqui com vocês. Bem, Jássio Prachedes é esse cara aqui que vos fala, 36 anos, engenheiro civil, filho de pai e mãe seraminense, que tem um amor por sua terra, por sua cidade, e que hoje está, nós não somos, nós estamos na política hoje, eu estou vereador hoje para tentar, como é que eu posso falar assim, melhorar a situação do nosso município, indo atrás de benfeitorias, apresentando leis, projetos, e algo que venha a melhorar a situação do município de Ceará Miri. Então, Jássio Prachedes é esse cara aqui que vos fala, que sempre está antenado às causas da população ceará mirinense. Vereador Jássio, como o senhor vê a situação da juventude em nossa cidade? Bem, navegantes, eu acho que, infelizmente, a juventude está um pouco esquecida, a gente não vê nenhuma política pública que venha a melhorar a situação da juventude, a discutir com a juventude o que pode ser feito para melhorar a situação. Pronto, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que é a criação do Conselho Municipal de Juventude, juntamente com o Fundo Municipal de Juventude. O que é que acontece? Eu, como vereador, foge da minha prerrogativa a gente criar o conselho. Então, eu já fiz várias minutas do projeto, já mandei para o executivo em forma de requerimento, requerimento, mas até agora essa minuta, esse projeto de lei, não foi criado. Então, assim, eu acho que criando esse Conselho Municipal de Juventude ia trazer o jovem para a discussão, ia trazer o jovem para o conselho e, quem sabe, onde o sapato aperta é o jovem. Então, nada mais do que o jovem falar sobre políticas públicas de juventude, o que pode ser feito para melhorar a situação da juventude, esporte, cultura, lazer, algo que venha tirar a juventude da ociosidade e que venha levar a juventude para um bom caminho, não levando para um mau caminho. Como o senhor avalia, vereador Jássio, esses primeiros sete meses de mandato do presidente Bolsonaro? Bem, esses sete meses de mandato do presidente Bolsonaro, assim, é de altos e baixos. O que eu observo bastante é que essas reformas que estão sendo feitas, discutidas com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, assim, infelizmente, essas reformas têm que ser feitas. Agora, tinha que ter se discutido mais com a população, com as classes, assim, dado um tempo maior de discussão, para ver o que poderia, como é que eu posso dizer, diminuir o impacto, assim, para o trabalhador do Brasil no todo. Então, assim, Bolsonaro tem seus avanços, também tem seus desavanços. Assim, muitas medidas que, infelizmente, vão de encontro à população, mas também muita coisa que vem a melhorar a situação da população, como o investimento na segurança pública, que a gente nota aí que está chegando aos estados, e isso é uma coisa boa. Então, assim, infelizmente, nenhum governo vai agradar gregos e troianos, vai agradar todo mundo, mas, assim, a gente tem que procurar, quando o gestor está no cargo, tem que procurar pensar na população e fazer o que vem a melhorar a situação da população. Então, o governo de Bolsonaro está nos seus altos e baixos. E vamos ver aí, nesses quatro anos aí que vai passar, se vem melhoras que venham a tirar o Brasil, venham a avançar o Brasil no todo. Vereador Jássio, seu pai é empresário, já foi vice-prefeito em Cearamirim. Como é que o senhor avalia a situação econômica de Cearamirim nesses dias atuais? Navegando-se, meu amigo, infelizmente, esse assunto é um assunto que a gente, era para estar aqui com essa sua pergunta, respondendo, dizendo que Cearamirim está a mil maravilhosos, mas, infelizmente, não está. A gente, quando passa na rua, vê aí vários comércios fechando, a situação financeira da população, a situação econômica do município, está aí nesse marasmo. Infelizmente, a gente não vê, assim, alguma luz que venha melhorar a situação do município em forma de emprego e renda. A gente não vê, não tem nenhuma luz no fim do túnel que venha a gerar emprego aqui no nosso município. Então, a gente vê aí o comércio da cidade, algumas lojas fechando, a inadimplência alta demais. Para você ter ideia, navegantes, a caixa aqui, a Caixa Econômica Federal aqui no nosso município, não está mais financiando casa, financiamento habitacional. Por quê? Porque isso foi tão grande que a superintendência da Caixa Econômica disse que a agência de Ceará Menino não pode mais financiar, porque a inadimplência foi muito grande. Isso mostra, não tem muito inadimplência, isso mostra que, infelizmente, o dinheiro não está circulando no município. Por que não está circulando? Porque, infelizmente, a gente não tem emprego e renda. Então, o gestor que se prezar, que pensar no bem da cidade, tem que criar projetos, criar algo que venha a aumentar economicamente o poder aquisitivo da população, pensar em gerar emprego e renda. Então, infelizmente, essa notícia para Ceará Menino não é muito boa. A gente não vê nada que venha a gerar emprego e renda. Vai abrir agora um supermercado, talvez também abra, daqui a alguns meses, abrir outro supermercado, já vai gerar emprego e renda. Mas a gente tem que trazer algo que venha a empregar a população, que a população do nosso município não precise pegar um ônibus todo dia, ir para Natal e depois voltar para vir dormir aqui no nosso município. Fique aqui, trabalhe aqui e ganhe seu pão de cada dia aqui. Perfeito. Vereador Jássio, como o senhor avalia a atuação da atual composição da Câmara Municipal de Ceará Menino? Olha aí, navegantes, nossa Câmara, composta por 15 vereadores, o que eu vejo, junto com os colegas, é que a gente tem procurado lá na Câmara, todos os vereadores, sem exceção, a apresentar projetos, requerimentos, leis municipais, fiscalizar, usar tribuna, algo, tudo que venha a melhorar a situação da população. Tem vereadores de algumas esferas, que são especialistas em alguns assuntos, a gente tem lá engenheiro, tem advogado, tem administrador, a gente tem pessoal da educação, tem várias pessoas que têm a contribuir com o nosso município. Então, assim, essa legislatura tem apresentado várias leis municipais, projetos de leis que depois se tornam leis, requerimentos e visto a situação da população. Infelizmente, o que acontece hoje é que a população, às vezes, não sabe o papel do vereador. O vereador, ele não executa. Quem executa é o poder executivo, no caso, o prefeito. O que o vereador faz? Ele pode pedir, através de requerimento, que seja feita alguma obra, algum benefício para a população. Aí cabe ao prefeito em atender ou não. Se o prefeito de Senamirim ou qualquer município do Brasil dá uma atenção maior à Câmara, aos requerimentos que apresentaram, eu digo a você que, com certeza, vai melhorar o município, porque o que se apresenta, os que os vereadores apresentam, em forma de requerimento, em lei e tudo, é tudo que vem a melhorar a situação da população. Então, assim, o poder executivo tem que dar uma maior atenção aos vereadores, porque é o que a gente apresenta lá, navegante, é o pedido do povo de Senamirim. Perfeito. Vereador Jássio, Senamirim poderá passar por uma eleição suplementar. O senhor já tem dois mandatos, está, inclusive, praticamente concluindo o segundo. O senhor é afiliado ao DEM. O DEM teria candidato em uma possível eleição suplementar? Bem, navegantes, é como você falou, é possível eleição suplementar. A gente sabe aí que o prefeito atual, Marconi Barreto, está se defendendo um processo na justiça eleitoral, no TSE. E, assim, pode ser que essa eleição suplementar aconteça. Bem, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Liderança não se impõe, se conquista. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu sou candidato de todo jeito, porque eu tenho não sei quantos pontos na pesquisa, porque eu não sei se eu sou o bom ou sou o melhor, eu acho que não é por aí. Assim, a gente tem que conversar, tem que ver com a população, se a população acha que o candidato ou candidata tem, como é que eu posso dizer, tem a contribuir com o Senamirim. Então, assim, se o DEM terá ou não candidato, pode ser que tenha, e pode ser que também não tenha, e junte e veja, se informe com algum grupo, que venha a pensar o Senamirim. E, assim, o Senamirim está precisando hoje de que as pessoas, assim, as lideranças, os políticos, a população, principalmente as lideranças e os políticos, assim, pensem em Senamirim. Que baixem seus egos e pensem na cidade. Porque se ficar um dizendo que tem mais voto do que o outro, o que é que acontece? O Senamirim vai ficar, vou falar assim, ficar ficando nesse marasmo que aí está. Então, assim, se o DEM terá ou não candidato, isso é a população que vai dizer, isso aí, a gente tem que sentar com alguns grupos, conversar, principalmente com a população, porque a liderança, como falei aqui, não se impõe, se conquista. E se o povo quiser, por que não? Mas se o povo disser, não, não é a ocasião, não é a vez, é melhor se formar um grupo, a gente também está aberto à discussão. Então, vai depender de ouvir a população. Porque, como vou repetir, já repeti duas vezes, vou falar de novo, liderança não se impõe, se conquista. Perfeito. Vereador Jássio, o prefeito Marconi Barreto baixou um decreto aumentando as tarifas de abastimento de água em Senamirim. Como é que o senhor vê essa questão e como o senhor está agindo junto com os vereadores lá na Câmara? Bem, Navegantes, essa problemática daqui do SAI, da água aqui, é bastante recorrente. A gente que anda nos distritos, como, por exemplo, Lágua Grande, Capela, que a qualidade da água deixa a desejar, e a população reclama bastante, a gente ouve a população e apresenta em forma de requerimento lá na Câmara, pedindo que melhore as condições. A tarifa da água teve um realinhamento, não foi aumento de tarifa, foi um realinhamento, como eles falam, de 9,94%. Segundo o diretor do SAI, ele alegou que foi pelo índice IPCA, o acumulado de IPCA em um ano chegou a esses números. Mas a gente pesquisando, o acúmulo do IPCA foi de 4,94%. Então, esses 5% a mais foi, segundo ele, para fazer benfeitoria. Só que o que a gente vê é reclamação da população aí. Como, por exemplo, no começo dessa legislatura agora, desse meu segundo mandato como vereador, eu estive no Conjunto Santa Paula, em algumas comunidades, para ver a situação. E, assim, pessoas de baixa renda, que não têm o poder agresitivo, você tem a ideia, eu hoje moro no centro de Sanamirim, ali perto da matriz, eu pago uma conta de água, igual a uma pessoa lá em Santa Paula paga. Eu tenho água boa na minha casa, a água que eles bebem lá não é uma água boa. Então, assim, eu luto por isso, brigo por isso, é de que seja implantada uma tarifa social para a população de baixa renda, a população que realmente tem o poder aquisitivo baixo, a população que vive a maioria de Bolsa Família. Então, assim, como é que o SAAI venha aumentar uma tarifa, vai fazer um realinhamento para aumentar uma tarifa, se ele não está transformando isso em benefício? Então, por isso, apresentamos um decreto legislativo, o vereador Jás Praxedes, no caso, eu que vos falo, o vereador Marcilio Júnior, o vereador Renata Martins, para caçar a assinatura do prefeito que esse decreto que ele apresentou, realinhando, aumentando a tarifa de água em 9,94%. E apresentamos esse decreto na Câmara e vai ser analisado lá na Câmara e os colegas vereadores vão se debruçar e votar a favor ou contra para que a gente possa estar derrubando esse decreto, porque é o seguinte, se você quer realinhar, quer aumentar a tarifa, você mostra e bem feitoria, você mostra que melhorou as condições. Mas, infelizmente, até hoje, a gente só vê reclamação igual existia antes. Assim, o ato social, desde 2017, aqui, não, estamos fazendo um estudo de viabilidade, 2017, já está em 2019, acabando o ano, e até agora esse estudo na vegança não acabou. Então, mostra que não estão pensando na população que realmente necessita de uma água boa e de qualidade. Então, eu acho que esse aumento é um absurdo e eu acho que se deve discutir melhor e se procurar algum caminho que venha melhorar a situação, melhorar a água que é abastecida aqui no nosso município. Perfeito. Como o senhor avalia a gestão da governadora Fátima nesses primeiros seis meses? Bem, a governadora Fátima, eu não votei nela, não teve a satisfação de votar nela, votei em Casa Eduardo, Cabeção, votei em Cabeção. Então, eu vejo que a governadora Fátima Bezerra tem procurado sentar com as classes, ver o que pode ser amenizado, porque infelizmente nosso Estado está quebrado. Nosso Estado já vem numa situação difícil, passou o governo Robson aí, atrasando salário, o Fátima assumiu agora, não mudou essa parte aí de também salário atrasado. Então, essas condições que o Estado está. A gente tem que pensar, a governadora Fátima Bezerra, tem que esquecer partido. Tem que sentar com o presidente e ver o que pode ser feito, o que o governo federal vem ajudar o Estado a sair dessa celebra que aí está. Eu acho que nessa hora não existe PT e PSL. Existe o Estado do Rio Grande do Norte e o Brasil. Então, tem que esquecer partido e ver com o presidente o que é que o governo federal pode fazer para ajudar o Estado a sair dessa celebra que aí está, que o Estado está quebrado. Tem que esquecer isso. Se não esquecer isso, se os regras não baixarem, fica difícil. Se um ficar pensando no partido, porque o partido é de direita e o outro de esquerda, quem vai perder com isso é a população norte e rio-grandense. Então, tem que sentar e ver o que pode ser feito. Porque o Estado só vai sair desse marasmo aí, dessa caibadeira que aí está, com a ajuda do governo federal. Sem a ajuda do governo federal, eu acho difícil o Estado sair dessa celebra. Então, tem que pensar e tem que pensar no Rio Grande do Norte, não em partido. Perfeito. Vereador Jássio, a gente tem visto nas redes sociais fotos do senhor com a deputada estadual, é o Diano Macedo, que é uma pessoa que é filha de Ceramirim, se elegeu agora. Como é que tem essa relação? Isso significa parceria permanente agora, já no presente, digamos assim, e para o futuro? Bem, navegantes, a deputada Odiani, no seu primeiro mandato, está se mostrando uma deputada bastante atuante. e, assim, como tem raiz de Ceramirim, nem se demorou aqui muito tempo, é, assim, infelizmente, eu não tive a satisfação de votar nela, mas, quando os deputados ganham, eles estão representando o Estado todo. Então, o que foi que eu fiz? Eu elaborei uma pauta e bati a porta do gabinete da deputada pedindo por Ceramirim, clamando por Ceramirim. E, assim, fui bem atendido, a deputada se plantificou. A gente já marcou uma reunião lá na SEAB, eu estive lá com ela, fui muito bem atendido pelo secretário lá, Bruno, o secretário lá da SEAB. Então, assim, nós conversamos, vimos o que poderia ser feito aqui sobre moradias aqui no nosso município. Ela também ficou de marcar, de agendar uma nossa visita lá no IDEMA também, para ver a questão do atento sanitário. Então, assim, ela está abrindo as portas do governo do Estado com a secretaria, para o nosso mandato. Então, assim, a gente está fazendo uma parceria administrativa, assim, a parceria que eu falo é o seguinte, eu vou também pegar essa pauta que fiz e vou bater a porta dos deputados que tiveram votação boa em Ceramirim, porque eu estou vereador hoje e esse é meu papel. Então, nós estamos fazendo uma parceria e essa parceria pode ser feita com qualquer outro deputado que olhar para o Ceramirim igual a deputada e o Dino Macedo prometeu olhar e já estamos colhendo frutos aqui no nosso município. Então, vamos correr atrás de que o que vier para o nosso município seja uma coisa boa, a gente está apoiando, a gente está correndo atrás. Vereador Jássio, mesmo sem ter sido eleito, o ex-senador José Gripino, ele demonstra trânsito livre no governo Bolsonaro. O senhor já conversou com ele sobre as possibilidades de atrair e de trazer benefícios para a Ceramirim? Bem, navegantes, desde que passou a eleição, infelizmente, o senador que já agrepende que foi candidato a deputado federal não logrou isso na eleição e, assim, nós estivemos com ele, encontrei ele no aeroporto quando a gente ia para Brasília. Até marcamos de sentar para agendar uma reunião para a gente ver o que ele pode ajudar o nosso município. A gente vai marcar essa reunião, vamos agendar. E, assim, quando você passa muitos anos na vida pública como senador, como governador que foi, e, assim, ele tem um conhecimento amplo da como é que funciona a Brasília. Então, assim, é uma pessoa que, mesmo sem mandato hoje, mas pode ajudar bastante, que até eu vi recentemente que conseguiu o recurso para a saúde lá do hospital Clóvis Sarinho, se não me engano, lá em Natal, junto com o prefeito Alvaro Duzinho. Então, assim, é de suma importância que se tem a união e que se vá olhar para o Sena Mirim. Era de suma importância que o prefeito, Marconi Barreto, procurasse o senador, que o senador, quando tinha mandato, ajudou bastante o Sena Mirim. Como foi o caso das quatro escolas aqui que estão em construção? Escola de Manibu, Escola de Ponta do Mato, Escola de Riachão e Escola de Espírito Santo, que os recursos estavam para ser perdidos. Estavam bloqueados e se iam perder os recursos. E o senador Zé Gripin, na época senador, conseguiu desbloquear esses recursos no FNDE. O prefeito nem para ligar para agradecer, ligou. Então, assim, o poder executivo que tem que tomar essa, como é que eu posso falar assim, para se ir atrás das pessoas que podem ajudar o município. A gente vai estar aqui também para ajudar. Eu vou sentar com o senador Zé Gripino, o ex-senador Zé Gripino, para ver o que pode, possa ajudar a Sena Mirim. Mas, infelizmente, precisa de um prefeito que tenha projeto, que tenha compromisso com o município, que vá atrás também de recursos, de algo que venha ajudar o município. Sozinho, não somos nada. Se tiver união, a gente não vai para a frente, não, infelizmente. Velho do Jássio, como o senhor avalia a gestão do prefeito Marconi Barreto? Olha aí, Marconi Barreto, Marconi Barreto assumiu a prefeitura, assim, eu pensei que seria uma boa administração, seria, com essas ideias que ele tinha, algo que viesse a melhorar, avançasse a Sena Mirim. Mas, infelizmente, assim, eu pensei errado, porque, assim, o grande problema do prefeito Marconi Barreto é que ele tem que ouvir mais as pessoas. Vou dizer aqui uma coisa a tu, navegantes. Se o prefeito Marconi Barreto ouvisse um pouco a oposição, ele dava uma alavancada grande. A situação também fala, mas a oposição também mostra, fala e mostra, como gosto de sempre dizer, eu critico, não por criticar, quando eu critico, mostra uma possível solução. Então, assim, o prefeito Marconi Barreto tinha passado um tempo fora aqui do Estado, morava fora, chegou em Sena Mirim, fez aquele empreendimento lá do Barretão, o estádio, criou o Globo, assim, levando a população que sempre torcia por ABC e por América para o Brasil, até um time de Sena Mirim no campeonato Potiguar, e as pessoas pudessem ir ao Estado torcer. Também com o projeto do Sacolão, barateou o Sacolão, barateou o Bujão, mas, infelizmente, quando passou a eleição, isso aí parece que acabou, ficou só o Globo, mas o Bujão e o Sacolão, infelizmente, se acabou. Então, assim, ganhou a eleição e tinha um plano de governo que apresentava com ideias boas, mas, infelizmente, a gente não viu se efetivar nenhuma ideia dessa. Então, assim, a gestão do prefeito Marcão do Barreto tem seus avanços, não vou ser que também falar quanto pior melhor, não, tem seus avanços, a parte da saúde realmente melhorou. Não está como a gente quer que esteja, mas melhorou alguma coisa. A parte da educação, infelizmente, não melhorou nada, se mudou a secretária agora, entrou outra secretária, a gente já viu alguma melhora, mas ainda está necessitando de muita coisa. Então, assim, se o prefeito Marcão do Barreto começar a sentar e ouvir mais como é que funciona, como é a cultura seraminense, como é que seramirim se desenvolve, eu digo a você que ele tem condições de resgatar alguma coisa aí, não perder quatro anos de mandato, porque, assim, é outra coisa também que eu noto dessa administração uma grande falha. O prefeito que se preze na Vegança, ele tem que ter uma plateleira de projetos, ele tem que ter uma empresa, tem que ter algo que venha a pensar só em projetos. Por quê? Porque quando o Sinconve abrir, que é o portal do governo federal, abrir a parte de agricultura, a parte de saúde, educação, ele já tem vários projetos que vai lá cadastrando o Sinconve e se conseguir lograr isto em algum, é uma coisa boa para o município. Só que, infelizmente, esse governo do Marconi parece que ele não colocou a atenção para esse quesito de projeto. A gente não vê nenhum projeto a nível federal, que possa vir com recurso federal, para vir para o nosso município, conseguir agradecer recursos para o nosso município. Infelizmente, nós fomos a Brasília e tivemos a reunião, ele pediu essa reunião com os vereadores que iam à Brasília e a gente pediu, perguntou se tinha algum projeto para a gente levar para lutar lá em Brasília. Infelizmente, ele disse que ia ver, mas não retornou, então, porque não tinha projeto. Então, o prefeito que se presta tem que pensar. Outra coisa também, se Marconi Barreto estiver ouvindo e ler essa entrevista, ele, vou pedir que ele tenha sensibilidade de discutir um assunto que há tempo será necessitado, que é o plano diretor. infelizmente, nosso município cresceu desordenadamente, porque nosso plano diretor é de 2006, a gente está em 2019, foi feita muita casa aqui, as áreas que eram de interesse social, hoje em dia, são áreas centrais, áreas de expansão. Então, tem que se pensar no plano diretor, discutir com as comunidades, discutir com a população, ver ver como é que pode melhorar o trânsito, ver como é que pode melhorar o crescimento ordenado da cidade. Então, assim, hoje, o prefeito tem que se, tem que pensar em discutir o plano diretor, porque eu noto que em algumas entrevistas, quando se fala no plano diretor, ele, que meio que sai fora, não gosta do assunto, mas tem que discutir o plano diretor e tem que se reformular, fazer um reaparelhamento do plano diretor para que o senador menino cresça ordenadamente. Vereador Jássio, o senhor é candidato à reeleição em 2020? Bem, Navegantes, o futuro Deus pertence, não vou dizer aqui que sou, também não vou dizer aqui que não sou, o futuro Deus pertence, eu estou no meu segundo mandato, assim, eu tenho procurado apresentar assuntos na Câmara, usando a tribuna, apresentando requerimento, indicação, lei municipal, que graças a Deus tem várias leis de nossa autoria que beneficiam a população, vendo a situação da população e vendo o que eu posso fazer para amenizar a situação da população. Como, por exemplo, uma lei de nossa autoria que nós apresentamos, que foi a regulamentação do transporte escolar universitário. Navegante, eu que andei em um dos estudantes, tenho certeza também que você também andou, seus filhos, o que aconteceu? Os prefeitos aqui do nosso município, eles disponibilizavam o transporte escolar para o povo estudar em Natal. Mas isso aí era um favor que se fazia. Se chegasse um prefeito doido e dissesse, vou tirar o ônibus amanhã, ele tirava. Era um favor que se fazia. vendo isso, que foi o que eu fiz, apresentei uma lei regulamentando um transporte universitário lá na Câmara, foi votado e foi sancionado pelo prefeito Peixoto na época, regulamentando. Então, o prefeito que entrar hoje no município, ele tem pura obrigação navegante de colocar o ônibus. Isso aí é uma coisa, um avanço que vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, que eles podem bater no peito e dizer, foi meu avô, meu pai que apresentou essa lei que hoje assegura o ônibus escolar para as pessoas que vão estudar tanto em João Câmara no IEF quanto em Natal na capital Potiguar. Então, assim, é uma coisa boa. Também tem outros projetos de lei que eu apresentei que agora são leis municipais, a lei do orçamento participativo que foi recente, que a gente até conversou sobre isso, que para a população participar do orçamento saber onde é que é gasto os recursos da prefeitura, dizer onde é que está dizer o que está ruim, dizer o que está acontecendo nas comunidades, nos bairros. Também tem vários projetos que a gente apresentou que são leis municipais, do orçamento impositivo, das emendas impositivas, que agora todo vereador tem condições de colocar sua emenda impositiva e o executivo é obrigado a cumprir ou se não puder cumprir, dizer porque é que não vai cumprir. Então, assim, é um avanço ao poder legislativo, isso aí, que antigamente o vereador não tinha essa força do elefante, que eu gosto de dizer. Agora tem a força do elefante de estar destinando recursos para determinadas áreas que essas benfeitorias venham atender a população do nosso município. Então, assim, se você candidatar a reeleição como vereador do novo ou não, isso aí, o futuro de Deus pertence. A gente ainda tem um ano de... Tem esse restinho de 2019, e tem um ano todo em 2020 para estar elaborando o projeto, lei municipal, requerimento de indicação que venha a beneficiar a população salaminense e o futuro de Deus pertence. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a população vir, quiser, dizer já, se você saia de novo, porque você tenha contribuído mais ainda com aqui nossa população. A gente vai colocar a mão na disposição. Mas se tiver aparecer mais pessoas que não tiveram oportunidade ainda de se candidatar vereador, que tenham ideias boas, a gente também vai estar analisando. Isso aí, o futuro de Deus pertence. Deus que vai dizer se a gente vai ser candidato novo ou não. Vereador Jássio, o senhor Minutistas agradece a entrevista, a sua participação nessa entrevista e suas considerações finais. Navegando, mais uma vez aqui, agradecer a você, André, a Joãozinho, por estar aqui fazendo essa entrevista aqui no Seminotícias e dizer à população que, independente de a gente estar vereador, podem procurar nosso gabinete, até na rua mesmo. Se tiver alguma sugestão, alguma cobrança, alguma coisa que venha a melhorar a situação no nosso município, que quiser apresentar lá na Câmara, podem procurar. Pode ir na rua mesmo, já tem essa ideia aqui, vamos ver se a gente consegue desenvolver essa ideia para melhorar a situação da população. A gente está aberto, nosso mandato é um mandato aberto, participativo, a população pode nos cobrar, pode vir, dar sugestão, ideias que venham a melhorar a situação da população seraminense. então, estou aqui para o que deve vir, nosso mandato é um mandato aberto ao povo de Seraminim, nosso gabinete está lá com as portas abertas, as portas escancaradas, ou também na rua também, pode parar, se tiver alguma ideia boa, pode apresentar aqui, a gente vai estar discutindo lá na Câmara, e com a maior boa vontade do mundo, algo que venha a beneficiar a população de Seraminim. Então, obrigado, navegantes, e um bom dia a todos, as pessoas que vão acompanhar essa entrevista. Obrigado, vereador. Valeu, navegador.